Crianças trabalham por 50 centavos ao dia Costurando roupas no Taiwan Adolescentes trocam tiro pelo controle Do narcotráfico da fronteira em Pontaporã Garotas trocam a vejidade por cidadania Nos bairros de luxo de Amsterdã Mas nada disso importa quando a luta é pra saber Quem vai fazer a nova trend de amanhã, né? Jovens tão tirando a própria vida Por excesso de exposição a rede social Adolescentes atirem em escola Devido a polarização política radical Policiais alvejam corpos pretos na quebrada Com respaldo do racismo estrutural Mas nada disso importa quando a luta é pra saber Quem é o músico que tem mais ou fim de dimensão Corra para o seu cirurgião Antes que os seus seguidores vejam que tu envelheceu Encontra uma desculpa convincente Pra esfregar na cara dessa gente que insiste que tu se perdeu Agradece o feudo em que tu mora na floresta Ali de fora existem monstros, é o rei que te protegeu Finge que não sabe que o rei é que cria o monstro Pra usar o medo e controlar o pudeu Você e eu Finge que não sabe que o ladrão é criação De uma corporação que cria dúvida pra te vender certeza Finge que tu gosta de acordar às 5 e pouco Às 6 tá pronto pras 8 bater o ponto na empresa Finge que a modelo maravilhosa Não faz você se sentir horrorosa pra comprar um produto de beleza Finge que a pobreza no prato da mesa É culpa da despesa e não do acúmulo de riqueza Eu sei que você sonha que um dia vai virar rei pra teu próprio reino e ser a lei Tá? Ninguém vai te peitar Sei que você acha que um dia vai ter dinheiro igual o Neymar Só que cê não vai tá? Se trabalhar dobrado vai ser o bolso do teu patrão Que o lucro gerado sempre vai tá? Se tua dor é sede trabalhar e precisar do chefe pra te liberar Ele não vai tá? Eles tão matando a natureza por dinheiro Esse dinheiro no teu bolso nunca vai tá? Quando eles acabarem de fuder o planeta Eles vão se mandar pra Marte numa nave Tu não vai tá? Dinheiro é bom, você quer? Eu quero também Mas eu não quero se prater Eu tenho que fuder alguém Eu não quero se prater Além de ser bom em vender Vou ter que me vender também Eu cansei de ser refém Querem me capturar igual um ratatá Sociedade em guerra sempre vai te atacar A piada sempre foi o pobre Por isso a risada deles tem duplo sentido quando é kkk Capitalismo é um vírus E o dinheiro é o único sintoma que na vida eu nunca vi se propagar Seu bilionário favorito só tem isenção de imposto porque a parte dele é nóis que vai pagar Que se cala diante do opressor pra virar O opressor não tá distante A covardia é contagiosa A coragem é contagiante Resistir é importante O agronegócio é que manda O resto é fantoche eleito A igreja é joelho é pra soja A soja manda no prefeito Esquerda e direita é só um conceito Pra que a gente escolha um lado e perpetue o preconceito Pô, o que que é feito? Navega no feed até passar tua ansiedade Depois navega mais um pouco até voltar Curte foto de gente mostrando de felicidade Depois finge que é feliz só pra se enquadrar Fragmente sua atenção em vídeo de 30 segundos Pra querida Rita Lina vim te visitar Passa em 12 horas fechado em 12 polegadas Ignora a mente malhando somente o polegado O dinheiro compra tudo até onde alcança sua vista E o que não for a pista nós parcela O sonho de vários era o 9 estampado Atrás da camisa e não escondido embaixo dela Finge que isso tudo que eu falei é uma conspiração Eu busco uma saída da masmorra Pra alguém subir um bocado vai ter que descer A vida era a passão, pula-pula e não gangorra Crianças trabalham, trabalham, trabalham Crianças trabalham no Taiwan Adolescentes trocam tiro, ficam tiro Tiro o tráfico da fronteira em Ponta Porã Gatos e carotas trocam a vida Bairro de luxo de Amsterdã Mas nada disso importa quando a luta é pra saber Quem vai fazer a nova 3 de amanhã, né? Ajuda o tráfico da fronteira em Ponta Porã 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 Ajuda o tráfico da fronteira em Ponta Porã